Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera, estamos aqui de volta com Fortnite com Fortbyte É isso aí, o desafio de Fortbyte e vamos cumprir aqui o desafio de número 70 Acessado ao usar o emote com dar um abraço dentro de guarda-chuva rochoso Guarda-chuva rochoso, acho que não preciso explicar muito né, é aquele lá perto do lago do saque Que a gente vai ali e é por ali, tá aí ali, vamos ver ali, vou mostrar pra vocês onde é Eu espero que vocês sigam meus nobres conselhos aqui Não esquece de deixar seu like, antes de começar aqui, vou falar mais pra vocês Deixa o like, dá um comentário, cara gostei do vídeo, eu sei que você não viu ainda, fala assim Vou gostar do vídeo se eu ver, vou chegar no final, comenta de novo, gostei cara, muito bom o vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tô tentando trazer dois vídeos todo dia Não tá muito fácil não, mas eu tô tentando, beleza? Compartilha com a galera, me segue no Twitter, deixa eu ver se eu passar aqui pelas mídias sociais Passando na tela minhas mídias sociais, redes sociais, passa aí, chega lá, e vamos nessa Muito bem, eu botei aqui, eu só vacilei que eu comecei a jogar em grupo Esquadrão né E aí, o ônibus já saiu daqui, então tá muito próximo Não sei se eu vou conseguir, vamos tentar Muito bem, é só a gente cair aqui no guarda-chuva, vamos cair aqui no guarda-chuva aqui Vai cair alguém? Então é que não cai ninguém Cadê o guarda-chuva? Opa, ali ó Tem uma paradinha ali Vamos pegar aqui alguma coisa só pra garantir Pegar umas pedras aqui Sabe como é que é né Vamos ali, vamos ali Vamos aqui embaixo primeiro também O negócio não vai sair dali Tomar logo um gummy fruit aqui Muito bem E vamos aqui, show Agora eu tenho que usar, vamos lá, se eu vou conseguir usar Tem que usar o Abraço, você desconta aqui, dá um abraço Aê, liberou, show de bola 07 É isso aí, pronto Missão cumprida Se você, olha Se for de ajuda pra você Deixa seu like aqui, cara Se te ajudou a você completar isso Completar seu forte bite do dia Deixa seu like, se inscreva no canal Me segue no Twitter, Facebook, nas redes sociais E vamos nessa Valeu, agradeço Sua audiência, um abraço Fui Tchau 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 Tchau